E você tá em cima de mim, ativa o mando o sininho Você tá na pica, até toa de bichão, mano de rucão Você tá na pica, até toa de bichão, mano de rucão Vai cliquando, sabe isso aqui? Você tá na pica, até toa de bichão Eu cheio, vai! Cheio! 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 Cheio!